E ele manteve, os ministros do Supremo Tribunal mantiveram por unanimidade a prisão em flagrante de Daniel Silveira. Esse deputado federal do PSL, ele foi preso em flagrante ontem à noite por apologia à ditadura, ao AI-5 e ameaça os ministros da Suprema Corte. Então, essa notícia acaba de sair, por unanimidade, os ministros do STF ratificaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Essa prisão foi determinada ontem, então, pelo ministro Alexandre de Moraes e agora submetida ao plenário. Os ministros, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, ele considerou que as manifestações são gravíssimas, atingem a honra e segurança dos membros da corte, além de atentar contra a democracia. Moraes ressaltou ainda que Daniel Silveira já é investigado no STF pela mesma conduta, o que o torna reincidente nesse crime. O que motivou a prisão, no começo da conversa ali, foi um vídeo publicado nas redes sociais do deputado. Nesse vídeo, que a gente está acompanhando agora, inclusive, por quase 20 minutos, Daniel Silveira ofende os ministros, acusa a corte de corrupção e faz apologia da ditadura militar. Esse vídeo foi postado ontem à tarde, no final da noite, então, Daniel Silveira foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Antes dele ser levado para a carceragem no Rio de Janeiro, não, tem uma outra informação antes, deixa eu dar uma outra informação que é muito importante. A prisão do Daniel Silveira foi divulgada pelo próprio deputado nas redes sociais dele. E preso, mesmo preso ali na casa dele, ele voltou a desafiar o STF no momento da prisão, num novo vídeo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Nesse momento, 23 horas e 19 minutos, Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário, com o mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Tenha certeza. A partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Melo, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. Então, Daniel Silveira publicou esse vídeo nas redes quando a Polícia Federal já estava lá na casa dele. Ele já estava com esse pedido de prisão em mãos. Antes daí dele ser levado para a carceragem da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Daniel Silveira passou pelo Instituto Médico Legal para exames. E lá ele discutiu com uma policial, porque ele não queria usar máscara de proteção contra a Covid-19. A gente está vendo essas imagens. Isso aí, então, no Instituto Médico Legal, o deputado chegou a ofender essa policial e acabou acatando a ordem no final das contas e colocou a máscara. Está aí as imagens. Arthur Lira, o presidente da Câmara, convocou uma reunião extraordinária na Câmara dos Deputados para avaliar a prisão de Daniel Silveira. Essa sessão estava marcada para hoje, mas foi adiada. Provavelmente acontece amanhã, dia 18, quinta-feira. Na abertura da plenária do STF hoje, Alexandre Moraes informou que a notificação da prisão do bolsonarista foi entregue às 13 horas e 8 minutos de hoje. Moraes leu no plenário transcrições de trechos do vídeo que levou à prisão de Daniel Silveira. E o ministro determinou a retirada imediata do vídeo das redes sociais. A gente ainda vai falar mais sobre esse caso durante o nosso programa hoje, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos atualizar a situação da Covid-19 aqui no Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios está pedindo a demissão de Eduardo Pazuello. Em nota, a entidade afirma que o afastamento do ministro da Saúde é inevitável, necessária e urgente para o bem dos brasileiros. A CNN, a Confederação Nacional dos Municípios, reúne 5 mil municípios. Hoje à tarde, o Pazuello tem uma reunião com os governadores para discutir vacinação. Os estados querem uma previsão de quando mais doses das vacinas serão distribuídas pelo Ministério. A gente sabe que já tem município interrompendo o calendário de vacinação justamente por conta da falta de doses da vacina contra a Covid-19. E uma última notícia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está com a Covid-19. Salles é o 15º ministro do governo diagnosticado com a doença e, de acordo com nota do Ministério, Salles tem sintomas leves e permanecerá isolado. Muita coisa acontecendo nesta quarta-feira. Vamos conversar um pouquinho com Gustavo Conde, linguista, jornalista, comunicador, já está aqui com a gente. Oi, Gustavo, tudo bem com você? Tudo bom, está ali, está ali, prazer imenso, está aqui mais uma vez. Está se tornando uma tradição toda quarta-feira, que a gente tem o programa Destruição. Muita honra estar conversando com você. Semana quente, com muitas notícias. E vamos aqui, vamos falar um pouco sobre tudo isso. É curioso o que está acontecendo neste momento. Mas é curioso. É sempre uma honra pra gente, viu, Gustavo, você participar aqui conosco no Bom Para Todos. Vamos lá. Eu queria saber a sua avaliação. Eu vejo que há muito o que se interpretar nesse caso, né? Tem muita gente, muitos juristas apontando a ilegalidade dessa prisão que partiu ali do STF. Ao mesmo tempo, é bastante condenável toda essa apologia ditadura, esse ataque frontal às instituições que foram feitas pelo deputado bolsonarista. Então, assim, há muitas interpretações sobre tudo isso. Eu queria saber o que você achou. Qual a sua análise desse caso, dessa prisão de Daniel Silveira ontem à noite e agora a ratificação da decisão do ministro Alexandre de Moraes pelo plenário da Suprema Corte. Como que você viu isso tudo? Talita, eu, como observador, né, como comentarista dessas questões, eu busco justamente fazer o que você está fazendo aqui também, como jornalista de excelência que você é. prospectar todas as percepções, aguardar algumas reações, né, reação também das redes sociais com relação a isso, pra gente poder realmente formular uma visão mais consistente, né, desse momento. Agora, não tem muito segredo. A gente já passou por isso em outros momentos. Eu quero começar evocando uma percepção muito até, digamos, irreverente da minha parte, porque esse deputado, né, o Daniel Silveira, você vê o vídeo dele que você acabou de passar aqui, parece uma personagem do Tropa de Elite do José Padilha, né. É escarrado, né, é uma daquelas personagens, né, corruptos, assassinos, milicianos, né, que entram pra política pra lavar mais dinheiro. É aquilo, é o etos, é a persona, tá personificado, né. Ele diz, ameaçando os ministros, né, vocês vão ter o que vocês merecem, né. É folclórico, chega a ser, chega a ser, digamos assim, tosco, né, de tão precário que é, você vê uma pessoa... Agora, ele mobiliza essas forças, essas forças, esse submundo do país que atende pelo nome de bolsonarismo. Ele mobiliza isso, acaba atraindo atenção, dominou o noticiário, né, dominou, tirou a vacinação do topo dos portais. Agora, sobre essas outras percepções que você trouxe. Então, primeiro é isso, ele é uma personagem, é até engraçado de ver esses vídeos que ele ameaçou, ele fez na casa dele, já com a Polícia Federal ali pra levá-lo preso. O mais importante, eu diria a primeira coisa, né, é o divisor de águas no sentido. Nós vamos ver se o país vai dar a senha para o governo totalitário, autoritário, né, incompetente, genocida do Bolsonaro, prosseguir na sua destruição, prosseguir flertando com um AI-5, vamos dizer assim, turbinado, repaginado, se vai permitir esse recrudescimento, digamos, de um regime que já se estabeleceu, quase como um regime militar no Brasil, ou se nós vamos tomar o caminho da democracia. O caminho da democracia é a punição exemplar desse deputado. E, a partir daí, a gente pode ramificar para outras visões, ou para você, para não me estender muito, e a gente pode comentar na sequência. Você sabe que o Leandro Fortes, que comenta sempre as quartas, hoje ele não está aqui com a gente, está com um probleminha no dente, mas ele fala sempre que é um dilema civilizatório, né? Então, de fato, as decisões que acontecerão nesse momento fazem parte desse dilema civilizatório. A gente pode retomar nosso processo civilizatório ou não. Então, é um momento bastante importante por conta disso. Eu também queria lembrar, você falou sobre essa personagem do Daniel Silveira, Eu quero lembrar, para quem nos acompanha, que ele é aquela pessoa, aquela figura, que estava ali junto, quebrando a placa da Marielle Franco. Uma imagem que ficou bastante famosa. Está aí, ó. Ele está ali atrás de camiseta amarela. Esse é Daniel Silveira. Então, essa imagem rodou bastante na época. Eles quebraram essa placa da Marielle Franco. Como uma ameaça, como uma afronta à memória da vereadora que foi assassinada. Ele também já teve um caso, que também ficou bastante conhecido, em que ele estava no avião. Inclusive, Alexandre de Moraes citou isso no voto dele. Ele estava no avião, se recusou a colocar a máscara de proteção contra a Covid-19, e o avião não pôde decolar, assim. Não teve como, porque ele se negou a colocar. E ele faz isso agora de novo, ali no Instituto Médico Legal, ofende a policial, por conta da máscara da Covid-19. É um negacionista. Ele representa muito do que é o bolsonarismo. E já existem reportagens aqui nas redes, no portal UOL, por exemplo, dizendo que com essa afronta que ele faz ao STF, ele está dando um sinal de fidelidade a Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que ele andava sendo meio questionado ali na cúpula do bolsonarismo, ele manda um recado para Jair Bolsonaro, que ele está disposto a encarar esse papel de ser essa personificação do bolsonarismo. Enfim, agora a gente tem essa decisão do STF, a Câmara vota amanhã, provavelmente, essa decisão do STF e o que vai ser feito com o deputado. E daí a gente tem esse embate entre STF e Câmara, porque a Câmara já está propensa a não concordar com a presença do Estado, porque isso abriria um precedente para que outros deputados pudessem também ser presos em flagrante. Como que você vê essa disputa entre instituições e entre poderes? Talita, eu vou fazer um alerta. Eu vou fazer um alerta agora para a esquerda, enfim, para os setores aí que se autodenominam e se autoidentificam democráticos. Esse dispositivo, e eu vou falar de uma questão da linguagem, olhando aí os instrumentos que eu tenho da linguística, da análise do discurso. Esse dispositivo do acirramento, dessa pistolagem, vamos dizer assim, de dados, ativistas, blogueiros, que encarnam essas personagens, que parecem terem saído todas de um filme do José Padilha, isso está dando certo do ponto de vista da estratégia de comunicação. Eles sempre acabam dominando a narrativa pela lógica das redes sociais e pelo alastramento. Você percebe que a coletividade, você tem processos de irracionais fortes na população. Uma pessoa irracional, 20 já não são. Quissá 100 milhões, 50 milhões. E com tudo que nós temos para complicar ainda essa situação. Então, eu acho que é preciso fazer alguma coisa um pouco diferente, porque toda essa encenação, vamos considerar que também tem uma encenação do STF. Ele acabou de ratificar a decisão do Alexandre de Moraes, agora vai para a Câmara. Os deputados estão ali conversando. Tem deputado de oposição achando que não pode condenar e prender esse deputado de extrema-direita, porque pode abrir um precedente para também ter uma caça às bruxas. E eu acho que tudo isso aí faz parte de um processo de acovardamento de toda a classe política brasileira. Talita, eu tenho uma tese sobre por que essas pessoas foram eleitas. Você vê um deputado como esse, Daniel Silveira, o que ele ofereceu para a população? O que ele disse? Por que ele teve votos? Como é que ele conseguiu ser eleito uma figura como essa? Eu acho que o que explica é o seguinte, a população brasileira, tão desiludida com a política, eles elegeram os piores, piores representantes possíveis, com destaque na ala de frente para o Bolsonaro e essas figuras na ala de trás, como Daniel Silveira. Para quê? Talvez, dentro de uma suposta sabedoria popular, para implodir de uma vez um sistema que é cheio de vícios e que, digamos, frustra muito a população brasileira. Então é complicado, a gente está justamente no impasse, mas esse impasse, ele é maior do que parece. É um impasse civilizatório, mas ele tem, enfim, uma questão histórica muito forte. A gente está em pleno momento de devastação, de biomas que, bem ou mal, até na ditadura militar, sempre foram minimamente consagrados ali. Na ditadura militar brasileira, a gente teve problemas de desmatamento profundo do Pantanal da Amazônia, Transamazônica, toda essa história, né? A própria construção de Itaipu, se você pensar bem também como... As pessoas criticam Belo Monte, mas vai ver como é que foi a construção de Itaipu, o que destruiu ali, daquela confluência de rios ali no sul do Brasil. Então, o desafio é grande, é muito grande. Eu acho que nós temos de interpretar isso, agora, com um ímpeto diferente. Repito o alerta. Alerta que eu faço aqui para todos que estão ouvindo. Esse dispositivo de um deputado, um ativista, um blogueiro, ser, digamos, condenado pelo STF e acirrar o noticiário, está dando certo como um elemento de, digamos, segurança eleitoral e simbólica para Jair Bolsonaro. Nós temos de fazer alguma coisa diferente. Eu confesso que eu não sei exatamente o que é, mas alguma coisa diferente nós temos de fazer. É, o meu questionamento seria nesse sentido. Qual deveria ser a estratégia? Porque eu vi essa leitura, realmente, que o deputado chama atenção para si fazendo isso. E daí essa base bolsonarista vibra, né? Quando algo como isso acontece, toma os noticiários, como você coloca, passa à frente da discussão sobre vacina, sobre pandemia. O que fazer diante disso? Porque é importante também discutir o que está sendo esse ataque às instituições, essa apologia ao passado. Como reagir a tudo isso, conde? Olha, posso dar um caminho, uma sugestão, sem dúvida nenhuma. Importante fazer essa proposta. Acho que, em primeiro lugar, setores democráticos precisam descer do pedestal, ter um pouco mais de humildade. Existe uma prepotência estrutural, assim, estou do lado certo da história. Essa própria frase, ela já, digamos, subscreve um certo ar de superioridade. Eles estão do lado errado, estou do lado certo. Eu acho que é preciso moderar um pouco esse ímpeto e partir para um ímpeto de mais ação e o ímpeto de humildade que se baseia na seguinte questão. Os setores, as comunicações dos partidos, os setores de comunicação dos partidos de esquerda e também os partidos de direita que estão apanhando do centrão, Thalida. A gente está vendo o que aconteceu nas eleições do Congresso. Direita e esquerda estão defasadas, estão obsoletas. O discurso é preservado, é importante, é defender a inclusão social, desigualdade. Agora, precisa revestir isso de alguma atratividade para a coletividade. Eu sempre respondo que a solução está sempre no MST, porque eu acho que, como eles não são da estrutura política profissional, não são um partido político, são um movimento social, então eles têm uma legitimidade, assim, que é exuberante, que é bonita de ver, eu acho que esse retorno a esse ethos, acho que o PT, o PCdoB tem que aprender com o MST de novo. Agora, essa é uma questão. Eu diria o seguinte, precisa ter humildade. As pessoas que estão nos postos-chave de comunicação dos partidos, elas estão ultrapassadas, não está dando certo. Estão perdendo todas elas para o bolsonarismo. Tem que chamar pesquisadores, estão todos à disposição. Eu converso com muitos deles, quase toda semana. Tem que chamar pesquisadores, gente que está inovando na própria questão da minha área, da linguística, na área da psicanálise, na área da sociologia, na área da historiografia, especialistas, enfim, podem ser até estrangeiros, mas tem muita gente competente no Brasil. Essas pessoas não estão sendo ouvidas. Simplesmente, você não tem grupos de trabalho nos partidos, nos setores democráticos, que possam se organizar para pensar a comunicação. Agora, o grande nó, o grande gap, o grande problema é a comunicação. Porque projeto tem, o PT tem um projeto magnífico, tem candidato para 2022, os outros partidos também têm, mas falta colocar um, digamos, um revestimento novo para essas mensagens chegarem aos destinos. O Lula sempre teve muita competência em fazer isso, mas a gente vê certas limitações também, até para o próprio Lula, dentro de uma própria estrutura política que foi, digamos assim, viciada nesses últimos anos, que se institucionalizou demais. Então, acho que o começo é esse, tá, Thalita? Acho que a gente precisa ter humildade, precisa pesquisar, trazer a ciência. A ciência não é só para vacina, a ciência também é para linguagem. E daí, ok, do ponto de vista da comunicação, até do marketing, Daniel Silveira se vendeu agora, né? Ele está realmente no tópico dos principais assuntos. Agora, quando a gente puxa a questão para testagem de limites, ele testa um limite quando ele ataca os ministros do STF, agora o STF respondeu. A Câmara, provavelmente, não deve compactuar com essa decisão de manter a prisão e já há um aceno de mandar para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética poderia caçar o mandato dele, mas tudo isso demora muito. Não é uma coisa que vai ser feita, assim, há uma pressão de se fazer isso ainda essa semana, mas a gente sabe que existe todo um rito ali no próprio Conselho de Ética, para que ele seja caçado e, de repente, a Procuradoria Geral incriminá-lo, enfim, tem um processo longo. Como que fica essa resposta das instituições quando há um ataque frontal desse tipo? Olha, a gente está em mais uma rodada desse dilema infinito que não cessa de se inscrever, que é a pistolagem bolsonarista-bolsonariana. Eu diria o seguinte, primeira coisa, o Daniel Silveira, ele realmente está preso, ele pode continuar preso. Eu queria saber quanto tempo ele vai ficar preso. Isso me faria uma pessoa mais feliz, se ele ficasse cinco anos, dez, alguma coisa assim. Mas o fato concreto é que se uma peça do bolsonarismo é sacrificada, como a própria Sara Winter, Giromini, lá, foi sacrificada, o próprio Alain do Santos, o próprio Alain do Carvalho, quer dizer, as peças vão ficando jogadas pelos caminhos, pelo caminho. Isso, na verdade, não está interrompendo o processo de consolidação. A gente vê queda de popularidade, mas aí já começa a subir de novo, e todo mundo fica olhando. A gente vê direita e esquerda observando tudo isso. Isso é consenso. Não é nem mais uma crítica vinda aqui de um comunicador dito alternativo. Não, isso aí, os colunistas dos grandes jornais, todos estão, inclusive eles estão conseguindo enxergar um pouco até melhor do que nós nesse momento, porque eles são do sistema, eles pertencem ao sistema, e eles estão sofrendo pelo colapso do sistema, o sistema tradicional da centro-direita conciliadora apaziguadora do Brasil. Agora, o que eu diria nesse momento? Quer dizer, eu acho que o Congresso tem uma tendência, ontem, você sabe que ontem eu entrevistei o Reinaldo Azevedo, para você ter uma ideia, tentando furar um pouco a bolha, foi muito interessante. Durante a entrevista, que foi às 11 da noite, é que saiu a notícia da prisão do Daniel Silveira, a gente celebrou juntos ali, direita e esquerda, celebrando numa live, essa prisão do Daniel Silveira, o Reinaldo pegou o celular, ficou todo feliz ali, a gente, o Eduardo e eu estávamos ali, e o fato é que há um, sempre essa coisa dos panos quentes, os próprios setores progressistas do Congresso, o cara fala, não, não vamos deixar, não, isso não é perigoso, a esquerda está fazendo isso há seis anos, só está perdendo, é só isso que eu digo, faz seis anos, que os setores supostamente democráticos brasileiros, estão fazendo essa, não pode fazer muito forte, senão vai sobrar para a gente, não pode criminalizar, senão o movimento social não vai sair na rua, se a esquerda continuar nessa toada, ela vai continuar sendo esmagada, esse é um detalhe, eu acho assim, minimamente, é uma tese que eu postulo, e sendo uma tese, ela pode ser refutada, mas vamos refutar então, vamos trazer para a mesa, para o debate, vamos pensar partido, você vê que a esquerda está fragmentada, o Haddad saiu candidato, as pessoas começaram a brigar, falando, não, não pode agora, é muito cedo, aquela coisa, quer dizer, como é que a gente vai competir o espaço político nesse sentido, então vamos ficar, vamos aguardar, ver o que o Congresso vai fazer, tem uma tendência forte, eu ia lembrar ontem o seguinte, o Arthur Lira sinalizou, que vai, que pode concordar com o STF, que acha que passou dos limites, de fato, e tudo mais, e tem toda uma ala, curiosamente, do Centrão, que tende a fazer uma articulação nesse sentido, e a esquerda, para a esquerda, vai sobrar essas garantias, que na meu ver, são um simulacro de garantias, de preservação dos direitos, o Daniel Silveira violou direitos, aquilo não pode ser dito, não pode ser feito, é crime, foi preso, então vamos, vamos, acho que avançar nesse processo, agora deixar claro, e fazer a comunicação com a sociedade brasileira, nesse sentido, tem muitos coletivos de juristas, que podem, inclusive, entrar nessa discussão, para embasar um pouco melhor esse momento, como o Haddad acabou de dizer, e aí eu termino esse comentário, você tem um dilema, o dilema é assim, se o Daniel Silveira não tiver, mandado para a educação, o recado para Bolsonaro avançar, estará absolutamente claro, pode avançar, nas suas violações todas, chama o Vilas Boas, chama todo mundo, e pode avançar, que a gente deixa, felizmente é isso. Perfeito, gostei de ouvir a sua análise, bacana, vamos falar sobre o seu programa, daqui a pouquinho, 5 horas, a destruição do Brasil, quem você vai receber, como vai ser essa conversa, conta um pouquinho para a gente, Conte. Talita, hoje eu recebo o economista, Luiz Gonzaga Beluso, eu estou chamando, o programa se chama Autonomia, é uma pergunta, Autonomia do Banco Central, que foi aprovado lá no Congresso, e agora precisa passar por outros trâmites, e digamos, é uma questão teórica, que precisa ser discutida, e eu acho que o Beluso é uma pessoa excelente, um dos economistas mais renomados do país, uma figura fantástica, para explicar um pouco isso para a gente. Agora, eu colocaria um subtítulo nesse programa de hoje, que seria assim, tudo que você sempre quis saber sobre o Banco Central, e nunca teve coragem de perguntar. Eu vou perguntar tudo isso para o Beluso, aqui é igual aquele título do filme do Woody Allen, tudo que você quis saber. Vamos perguntar a Selic, o que é a independência, como os diretores são escolhidos, se o Banco Central, nos últimos 10 anos, qual foi o comportamento, quando que chegou essa questão das metas da inflação, se ele está atinado, se ele tem excelência para se equiparar e parear com os bancos centrais do resto do mundo. O Beluso vai explicar tudo isso para a gente, e ainda mais, eu vou querer entrar, porque o tema do programa é a destruição do Brasil, vou perguntar outras coisas para o Beluso, por exemplo, sobre o Bitcoin, os bilionários que ficam mais bilionários em meia pandemia, questões de logística, de vacinação, todos esses temas vão permear o nosso papo, vai ser muito bacana. O Beluso é um cara, é um companheiro, porque ele tem senso de humor, enfim, eu convido a todos que estão assistindo agora esse programa aqui, que é muito assistido, para acompanhar logo mais a entrevista com o Luiz Gonzaga Peluso. Uma live de idade, a gente conversou sobre essa autonomia do Banco Central na semana passada, e eu tenho muita dificuldade com economia, então eu sempre acho um assunto bastante complicado, mas é muito bom quando a gente consegue receber essas pessoas que explicam didaticamente do que se trata, como que funciona esse processo, acho importantíssimo para que a gente, que não entende de economia, passe a entender e compreender melhor, para que a gente possa fazer a crítica então. Bacana, cinco horas, diga, diga. Eu só ia te comentar com você que o Beluso, ele foi conselheiro, consultor, dos últimos, sei lá, cinco presidentes brasileiros, está sempre ali, FHC, Lula, até a Dilma, não sei, vou perguntar para ele se ele também chegou a falar com o Dilma, acho que com o Dilma não, um tanto, mas tem uma coisa, outra coisa bonita do Beluso, Thalita, ele é um, praticamente um dos fundadores da Unicamp, universidade cuja, a minha formação também foi toda lá, então no último papo que eu tive com ele, a gente falou muito de Unicamp, um pouco hoje também de um sonho de um Brasil, um Brasil potente, produtor de tecnologia, a Unicamp encarna muito bem esse papel, então esse tema também vai ecoar hoje lá no nosso papo, desculpa, só queria deixar isso para vocês. Imagina, imagina, perfeito, todos convidados então, pessoal, cinco horas da tarde ao vivo, Gustavo Conde, Conde, um beijão para você, boa live daqui a pouquinho, e a gente volta a se encontrar na semana que vem então. Thalita, obrigado, sempre um prazer, excelente trabalho para você, e para a sequência da programação aqui da TVT, super beijo, valeu.